Um abraço. Um abraço, minha gente. Tudo bem com vocês? Que ótimo. Estamos começando ao vivo o programa Jogada de Classe nesta quarta-feira de cinzas. Abraçando ao pessoal do X Twitter, abraçando os meus amigos do Facebook e os meus amigos também do YouTube. Estamos ligados mais uma vez. Muito obrigado. Uma quarta-feira em que o samba diminuiu, não acabou. De vez em quando não houve ainda uns repiques. Mas, de qualquer maneira, o samba agora deu um tempo, pelo menos até domingo, vamos ver. E agora a bola volta a rolar. E hoje, nesta quarta-feira de cinzas, nós temos uma rodada muito importante. Importante sim. É a quinta rodada do Campeonato Mineiro. As coisas estão se afunilando. Chegando aí na outra fase, já, já. E temos jogos importantes. E essa quinta rodada, ela termina amanhã com o clássico. Cruzeiro e América. Cruzeiro é o mandante. Já com acima de 35 mil, eles chegaram a... O Cruzeiro já pediu 38 mil ingressos para colocar a disposição da sua torcida. 35 mil já tinham sido vendidos. Eu acho que pode chegar até 40 mil até amanhã, na hora do jogo. E o jogo principal desta rodada de hoje, que nós vamos mostrar para vocês já, já, evidentemente, que é o Atlético enfrentando, na Arena MRV, a equipe do Tom Bense, que faz um bom campeonato. Deixa eu colocar para dentro das quatro linhas esse timaço. Vamos lá. Começando com o Fábio. Fábio, hoje, vai jogar de meio campo. Ele até parece um pouquinho com o Matheus Pereira. Só falta pintar o cabelo. Parece mesmo, cara. Nozinho, Matheus Pereira. Então, tá bom. Vamos colocar o Felipe Minto lá na ponta direita. Marcelinho Lopes, como sempre, na zaga, né, Jô? Marcelinho Lopes na zaga. O joelho dele não aguenta mais nada, não. E o joelho na ponta esquerda. Então, de centroavante, aquele centroavante que tinha um lá em Conceição, que era do tamanho do joelho, mais rodo que o joelho. E ele era artilheiro. Mas como se ele não saía do lugar? Ele ficava parado. Jogava a bola para ele, ele só encostava o pé na bola e empurrava para o gol. Ele ficava parado. O tempo inteiro não existia impedimento. Na em Conceição não existia impedimento, não. As peladas lá eram livres. Então, ele chamava tacão. Mandava a bola para o tacão, ele encostava o pé nela, ele entrava e virou artilheiro do campeonato. Então, o joelho é o tacão de Conceição do Mato Demos. Meus amigos, então é isso aí. Muito obrigado pela audiência de vocês. Já estamos aqui, que nos dá muita alegria a dona Nelly Araújo. Tá sumida, Nelly. O que que tá acontecendo? O projeto da ganhanta tem que estar feliz. Minha amiga, mãe do nosso querido Felipe Minto, um abraço. Seja bem-vinda, viu? Muito obrigado pela sua audiência, nos honra muito. Bom, então estamos aí com uma rodada, meus amigos, muito importante. Eu quero colocar para vocês... Nós já temos a quinta rodada pronta aqui, Jô, para colocar no ar. Então, coloque, por favor, para a gente dar uma inteirada aqui para a moçada. Olha aí. Quarta-feira, 19h30, portanto, daqui a pouquinho nós temos Pouso Alegre e Democrata. Às 20h, nós temos... Os outros jogos todos são às 20h. Senão, tem jogo às 20h30. Uberlândia e Itabirito, lá no Parque do Sabiá, lá em Uberlândia. Patrocinense e Ipatinga, lá em patrocínio, 8h. Atlético e Tombense também às 8h. O Vila Nova enfrentando o Atletique, às 8h30 da noite, 20h30. E o Cruzeiro amanhã, quinta-feira, dia 15h, às 8h da noite, Cruzeiro e América. Bom, estes são os jogos. Vamos dar uma passada nestes jogos aí? Ô, Jô, começando por você, vamos começar a deixar o Atlético e também, por último, nesse rápido comentário que nós vamos fazer a respeito dos outros jogos. Coloca na tela, por favor, de novo. Está aqui, quinta rodada, já descobri. Pouso Alegre e Democrata. Você acha que vai levar... Quem vai levar esse jogo, hein, Jô? Estou achando que vai ser o Pouso Alegre. Dessa vez, Orlando, ganhou a última rodada. Eu acho que vai ser interessante. Estou achando que leva o Pouso Alegre. Estou achando que leva o Pouso Alegre. Bom, outro jogo que tem aí. Vamos lá. Pode escolher aí para você comentar. Vão descendo, né, na ordem, o Berlândia e o Itabirito. Apesar de ser em Uberlândia, eu acredito no Itabirito, que está com um time muito redondinho. Patrocinense e Patinda. Vou ficar em cima do muro. Deve dar um belo empate lá. Atlético também, você acredita, no Atlético. Vila Nova e Atletique. Esse também é para ficar em cima do muro, viu? Isso não pode acontecer. Apesar de ser em Nova Lima, mas o Vila Nova está com o time muito certinho. O Atlético também está com o time muito certinho. É um bom jogo. Pena que vai rivalizar no horário com o jogo do Atlético. Mas, de vez em quando, a gente dá uma zapeada e vê se acha esse jogo. Até se alguém vai transmitir. Talvez não, mas, enfim. E Cruzeiro e América amanhã aí, meu filho. Esse é em cima do muro total. Sem, com toda sinceridade, sem favorito, sem nada. Os dois times estão jogando bem legal. Pode acontecer de tudo. Caio, rapidamente. Quem é que vence esses jogos de hoje aqui? Boa noite, Orlando. Boa noite a todos que estão aqui, que estão acompanhando a jogada de classe. Olha, também estou com o jogo. Acho que o Pouso Alegre vai vencer o Democrata. Berlândia e Itaberito. Fico na dúvida. O Itaberito, na última rodada, para mim, de forma surpreendente, acabou perdendo para o Pouso Alegre. Eu não sei como que chega para esse jogo contra o Berlândia, que precisa vencer. Está aí, sem o Filipe Conceição, com um novo comandante. Não sei. Está com cara de empate. Patrocinense e Patinho. Eu aposto mais no patrocinense. E o Atlético também, se apesar de não achar um jogo extremamente fácil para o Atlético, também acho que o favoritismo é do Atlético. Para fechar, Vila Nova Atletique, um empate recheado de gols, assim como foi Vila Nova e Patinga. Geralmente, jogo no Caçou Cifuentes tem muito gol. Ok. E para você, Marcelo Lopes, Marcelinho Lopes, abraçando aqui o nosso Carlos Prata, que põe o Jô mais bonito do que é. Certo? Porque isso é possível. Está dizendo que está assistindo o programa. Deve ser lá na barbearia dele, hein? Que legal. Um abraço, viu, Carlos Prata? Tudo de bom para você. Agradecendo também a nossa Margarete dos Santos, que nos assiste todos os dias. Marcelinho. Boa noite, Orlando. Boa noite, Jô. Caio, Felipe. E vocês que estão aí assistindo. Orlando, vou ficar em cima do muro em nenhum dos jogos. Pouso Alegre, democrata. Pouso Alegre, ganha. O Berlândia e Tabirito. O Berlândia vai ganhar. Patrocinense e Patinga. E esse aí, estou acreditando no empate. Atlético e Tombenci. Atlético ganha. Vila Nova e Atlético. Vila Nova ganha. Cruzeiro e América. Cruzeiro ganha. Muito bem. Abraçando aqui o nosso querido amigo, Désio Sá, que eu vi a distância lá em Fortuna de Minas esses dias. Dizendo que está nos vendo lá. Obrigado, Désio. Estava comentando há instantes atrás aqui sobre o queijinho que eu trouxe, mais a trancinha dos nossos amigos aí de Fortuna, de alta qualidade. E o Désio, e o doce de goiaba, da Dona Eumânia. Eu comprei cinco quilos de doce de goiaba. Vai gostar assim longe, hein? Você gosta de doce de goiaba, Felipe Nito? Eu gosto. Gosto. Então tá bom. E os jogos aqui? Você gosta também de comentar esses jogos aqui? O que você fala aí de Pouso Alegre e Democrata e daí por diante? Também gosto, Orlando. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham, os companheiros. Uma rodada bem interessante. Pouso Alegre e Democrata é jogo direto nessa briga contra o Desenso, né? Briga para quem vai para esse triângulo lá do rebaixamento. Acho que o Pouso Alegre está num momento melhor, conseguiu sua primeira vitória. E é favorito. O Berlândio e o Itabirito. Eu acho que o Itabirito é um time muito bem organizado. Então, creio que leva uma vantagem, mesmo jogando fora de casa contra o Berlândio. Patrocinense e Patinga. É um jogo bem igual também, mas pelo jogo sem patrocínio, com aquele gramado que a Patrocinense conhece bem, eu acho que a Patrocinense deve levar. Atlético e Tombense é duelo de invictos, né? A Tombense é a única equipe do interior que está invicta no campeonato no Nino ainda. Prevê as dificuldades, mas o Atlético tem que se explicar no campeonato. Então, precisa vencer e convencer o que a gente já está passando da metade do campeonato. Vila Nova e Atlético, acho que o Vila vai mais na base da empolgação, mas o Atlético tem um time melhor e está precisando começar a pontuar também. Então, acho que o Atlético vai levar. E no clássico Cruzeiro e América, eu estou com o Ju, acho que não tem favorito. É o teste de fogo para as duas equipes até agora, no campeonato. E é um jogo bem aberto, acho que 50% para cada um. Muito bem, então vamos lá. Vamos dar agora aquele panorama no jogo do dia aqui em Belo Horizonte, que é Atlético e Tombense. O jogo vai começar às 20 horas, portanto, voltando 45 minutos aproximadamente. Já vou mostrar para vocês aqui o time atleticano. Vamos ver se tem alguma novidade. Éverson, Mariano, Igor Rabelo, o Bruno Fux e o Arana. Otávio, Edenilson, Aure Scarpa. Achei que não ia jogar, Aure Scarpa aí. Igor Gomes, Paulinho e Hulk. Está aí, esse é o time do Atlético. Ok, eu acho que não tem muita novidade, mais ou menos isso aí mesmo. Agora, acho interessante a gente ver o banco de reservas aqui. Tem o Mendes, goleiro, Maurício Mendes, o primeiro nome dele. Matheus Mendes. Matheus Mendes. É, Matheus Mendes. Rômulo, Sarávia, Rubens, Batalha, Franco, Pedrinho, Alisson, Patrick, Allan Kardec, Isaac e Cadu. Então, alguns nomes novos aí. Cadu, Isaac, quem mais é da base que está aqui? Só os dois? Rômulo. Rômulo. Rálison. O Alisson. Ah, o Alisson, é. E o Rômulo. É. Por que que os jogadores estão aqui? Por quê? Pavon está fora porque está acertando com o Grêmio. Segundo, o... Quem é que está mais saindo aí? Vargas. O Vargas. Se bem que o... Desculpe, Orlando. Se bem que o Vargas é o presidente do Cobreloa, que é o time que ele começou lá no Chile, desmentiu. Falou que ele não... Resumidamente, ele falou que ele não tem capilé para bancar o Vargas. É só o Atlético mesmo que tem fazer essa bobagem. Enfim. Mas ele não está aí também. Ele não está aí, não, né? E isso faz crer, acredito eu, que ele não está exatamente porque o Atlético não está contando com ele. É um indicativo, né? Vamos dizer assim. Porque não está contundido. Pelo menos o Atlético não fala isso, né? Sem dúvida. E tem um outro também, Allan Kardec? Allan, acho que está, não está? Deixa eu ver. Deixa eu voltar aí. Tá, estamos bom. Allan Kardec está. Allan Kardec está. Então não é Allan Kardec. Tem um outro que está para sair também. Né? Bom. O Pedrinho já vai sair no meio do ano, mas está relacionado também, né? O Atlético parece que vai aproveitar ele. Até o terno do impresso. E a ausência do Pavão mostra também que possivelmente ele não vai ficar e talvez acerte lá com o Grêmio. Bom, esse jogo, Caio e Fábio, começando por você, o Atlético, negavelmente, é o favorito até do Campeonato Mineiro. O Atlético ainda não está jogando bem, não tem mostrado no bom futebol, mas pelo elenco que tem, para mim, é o favorito para ganhar o Campeonato Mineiro. Agora, se o Tombense jogar fechadinho, nevando o Atlético ali e tal, o Atlético vai passar dificuldade, a não ser que mude radicalmente o futebol sem ficar dependendo do Hulk. Principalmente essa dependência do Hulk é a que mais preocupa o Atlético. Se ele joga bem, a vitória acaba com dificuldade ou não saindo. Mas se ele não joga bem, o Atlético dá uma caída violenta no rendimento. Pois é, Orlando, como eu pontuei, o próprio Felipe falou sobre isso, Tombense vem bem na competição, né? Uma das equipes mais organizadas, mais qualificadas do interior e o Atlético não vai ter um jogo fácil na arena, não só por conta disso, mas também pelo que o Atlético vem apresentando. Para mim, o panorama também não mudou em relação ao campeonato. O Atlético segue sendo o favorito, consideravelmente favorito, mas precisa mostrar mais. Inclusive, essa dependência do Hulk parte muito do time do Filipão ser dependente de individualidades, né? E tem condições de ser um time com maior repertório, com mais mecanismos. Uma coisa que ele fez nesse início de temporada e que não me agradou foi afastar o Paulinho do Hulk, por exemplo, né? Essa dupla deu muito certo no ano passado, é a melhor do futebol brasileiro, se pensando em dupla de ataque, o Filipão precisa voltar a fazer com que os dois se conectem, né? E, poxa, jogando um pouco mais atrás, agora tem a presença do Scarpa para fazer com que essa bola chegue com mais qualidade. Ele ainda está se adaptando, é um processo normal ele ter alternâncias em termos de desempenho, mas é um jogador que pode jogar com um pouco mais de liberdade, né? Então, o Filipão pode fazer mais com o que tem, por mais que o Atlético ainda necessite de algumas peças no mercado. A expectativa hoje é de que o Atlético vença, mas também, como o Filipe colocou, convença, porque até o momento, no Campeonato Mineiro, não teve nenhum grande jogo do Atlético, nem mesmo quando goleou o Democrata. Hoje, possivelmente, é despedida, inclusive, do diretor de futebol, o Caetano, o Rodrigo Caetano. Marcelino, o que o Atlético não fez até agora? O que teria que fazer hoje para vencer com capacidade, vencer com, como eu diria, está faltando o termo aqui, com convencimento, tem que convencer a torcida que o time está bem e tudo mais. Superioridade. Hein? Superioridade. Com superioridade também, mas a palavra que eu buscava era convencimento, convencimento, vencimento, né? Estou jogando bem, o time está bom, ganhamos o merecimento, etc. O que o Atlético tem que fazer, na sua opinião? Ô, Orlando, eu vejo o time do Atlético um time muito burocrático. Então, acho que faltam aquelas aproximações dos meios com os atacantes, os laterais passando, o toque de bola rápido, envolvente. Então, a fórmula é essa, assim, é todo mundo se apresentar para o jogo. Inclusive, me parece que essa foi uma crítica que o próprio Arana fez ao time após um desses jogos aí para trás. Então, assim, é que os jogadores entrem com esse envolvimento, assim, acho que a palavra certa, assim, o Atlético precisa envolver o adversário e transformar o jogo num jogo fácil. O Atlético, há muito tempo, ele está dificultando os jogos que poderiam ser fáceis. Bom, Jô, e para você, Jô, o que o Atlético não fez, o que tem que fazer hoje para agradar a torcida? Porque a vitória agrada, evidentemente. Mas, mais do que a vitória, tem que mostrar futebol, porque o cara paga e está pagando o cara, é para ver lances bonitos, emoção, bola da trave, goleiro fazendo milagre, não é verdade? Não adianta só colocar a bola na casinha, tudo bem, vale os três pontos. Mas o futebol, e a beleza, você vai num show aí do Alcos Pocos, por exemplo, fica lá só dependendo dos solos do João Andrade, fica bem. Mas não é aquilo que a gente quer ver, a banda toda tocando bem. É. Deixa eu me redimir aqui, Orlando. Boa noite para vocês, que eu nem cumprimentei ninguém, eu entrei falando e não cumprimentei. Boa noite para vocês, meus companheiros aqui do Jogada e aos amigos que nos assistem. Bom, o que o Galo tem que fazer hoje? Muito gol, uma brincadeira à parte. O Atlético, Orlando, ele tem que se encontrar, e eu estava anotando uma coisa aqui. Fux e Igor Rabelo, que é a zaga hoje novidade, teoricamente não influenciam tanto para conseguir uma vitória. Claro, eles têm que defender, mas para ganhar tem que fazer gol. Beleza, então a turma vai lá da frente. E aí eu estava anotando uma coisa por essa escalação do Atlético de hoje. O Atlético jogou bem contra o Cruzeiro, no Clássico? Não. Na verdade, nenhum dos dois times jogou bem, na minha opinião. Venceu quem aproveitou melhor as chances. Mas o Atlético não jogou bem contra o Cruzeiro, no Clássico. E é o mesmo time tirando a zaga. Olhem aí para vocês verem. Everson Mariano, a zaga não, mas Arana, Otávio, Edenil, Siscarpa, Igor Gomes, Paulinho e Ruki. Foi o time que entrou contra o Cruzeiro. É verdade. E o Filipão falou, não, me deem 15 dias para eu achar o time ideal. Ele falou isso na última coletiva, depois do jogo do Atlético. Mas ele está repetindo praticamente o time que jogou contra o Cruzeiro, que não fez uma boa partida. Será que nessa folga do Carnaval aí, ele mudou o ritmo do bloco lá e a turma achou o jogo? Tomara. Hoje vamos aguardar, meu, viu? Porque eu estou... Não deu tanto tempo assim porque eu tinha voltado a treinar no domingo. Domingo é aquele que ele tira sarro, né? Você sabe como é que é, né? É mesmo segunda-feira, hoje é quarta. Mas, enfim, o meu caro... Pode falar. Orlando, me permita só fazer uma colocação, aproveitando a minha vez. Que a gente tocou no... Está falando do Atlético, no caso do Pavon. Só comentar, o Pavon foi um cara que chegou com uma expectativa monstruosa, que era o Bambambam lá do Boca Juniors. Chegou, ficou seis meses sem jogar. Não me lembro de nenhuma partida que o Pavon tenha sobressaído, que tenha sido o... Como é que fala? A atração principal, né? Eu fugiu o termo quando o cara... Melhor em campo. Melhor em campo. Melhor em campo. Nunca foi. Quando o cara... Protagonista. Protagonista. Obrigado, Marcelinho. Não foi o protagonista. E, na reserva, com o Bernard chegando no meio do ano, eu acho que ficou ruim para ele. E eu acho que o Atlético faz um bom negócio. Chegou de graça e pode vender por 4 milhões de dólares, que não é um dinheirinho para se desprezar. Ok. Vamos lá, então. Eu quero, Felipe Minto, mostrar para vocês aqui o time do Tombense. Tombense, Felipe Garcia, Pedro Costa, Ednei, Zé Vítor e Mikael, Emerson, Caio Mendes, que é o capitão da equipe, Pierre, Igor Bahia, Rafinha e Felipinho. Técnico, Raul Cabral. É um time, nitidamente, meu caro Felipe Minto, de empresário, né? São jogadores que os empresários... O Tombense é um time de empresário. Então, se conhece alguém aí, tem algum jogador que se destaque para você, em especial, que você tenha visto jogar, Felipe? E me permitam... O Tombense tem um time... Felipe, eu sei que você, principalmente você e o Caio, falam que esse Igor Bahia aí faz gol para danar, né? É um cara meio perigoso, né? É, esse Igor Bahia, sinceramente, eu não conheço. O Tombense tem um time diferente da Série B do ano passado, né? Quando foi rebaixada. Manteve o Felipe Garcia, que já é um goleiro rodado, experiente, com passagem pelo Fluminense. E tem o Zé Vítor, zagueiro, que foi revelado pelo América também. Saiu do América, foi para o Bahia, depois rodou alguns times e agora está como titular na Tombense. Mas se a gente analisar os jogadores, não é um time para meter medo no Atlético, né? Que precisa, sim, provar a sua força no Campeonato Mineiro. Precisa levar a competição um pouquinho mais a sério. Eu acho que o Atlético entra em campo, principalmente contra as equipes do interior. Parece que vai decidir o jogo na hora que quer. Então fica naquele toca-bola, toca-bola, tenta arrumar espaço. Mas quando pega uma equipe que impõe dificuldades, não é sempre que vai conseguir o resultado na marra, né? O Atlético hoje enfrenta o melhor time do interior, que ele já enfrentou até agora. O Tombense é um time melhor do que o Patrocinense, melhor do que o Democrata, melhor do que o Atletique. Pelo menos a pontuação do campeonato mostra isso até agora, apesar de achar que o Atletique tem melhores valores. Mas o Atlético vai enfrentar uma equipe bem organizada e que vem fechada. Vai jogar por uma bola e o Atlético tem muitas dificuldades para enfrentar equipes e se fecham bem, como a gente já viu desde o Campeonato Brasileiro do ano passado. Está na hora, como disse o Caio, do Filipão deixar alimentar um pouquinho, colocar o Paulinho na posição que ele rendeu mais o ano passado, colocar o Scarpa na posição que ele foi melhor jogador do Campeonato Brasileiro, que é aberto pelo lado direito. Então, Campeonato Mineiro é para testes, mas você não pode testar tirando os seus melhores jogadores da posição que eles rendem mais. Tem que ser feito outros tipos de testes. O Atlético precisa se explicar no Campeonato Mineiro e tem outra grande oportunidade hoje para chegar nas semifinais já a ponto de bala, porque até agora não se explicou no Campeonato. Caio, Fábio, esse time do Tombense conhece alguém? Você que é um estudioso de futebol. Como é que você acha que o Tombense tem jogado ultimamente para obter bons resultados? Orlando, assim como o Minto, eu conheço o Filipe Garcia, que já está até algumas temporadas do Tombense, goleiro que passou por Santos, para o Náutico, e eu conheço também o Hickson, que está no banco, jogador que já até passou pelo América, teve algum destaque no Guarani. Há algum tempo chegou a ser especulado no Cruzeiro, quando o Cruzeiro estava na Série B, mas ele não vem sendo titular desse time. De resto, confesso que desconheço os jogadores em si, mas, de fato, é um time que vem jogando bem nesse Campeonato Mineiro, inclusive já mostrando uma tendência de fazer um 2024 muito melhor do que 2023. Porque no ano passado, ao menos para mim, foi uma surpresa o Tombense ter caído para a segunda divisão, e em algum momento chegou até a dar alguma esperança de que ele escapar, mas acabou sendo rebaixado. E nesse ano já começa com um elenco diferente, reformulado, com um trabalho sendo bem feito, e certamente vai dar trabalho para o Atlético, e com certeza vai seguir pleiteando uma vaga nas semifinais do Campeonato Mineiro. Nosso programa é bom porque ele é social também, né? Aí você vê aqui que a gente promove o encontro de amigos. Alexandre Siqueira conversando com o Décio Sá. Ambos lá da região de Fortuna de Minas. Muito bem, que coisa boa. Ô, Marcelinho Lopes, o nosso Jô já adiantou lá para nós a provável saída do Pavão, vai fazer o seguinte, ele pode até não fazer falta se for embora, porque não jogou aquilo, como diz hoje, o termo da moda, não entregou aquilo que se esperava dele. Mas com a saída dele, o Atlético tem que correr atrás urgentemente no atacante, cara. Ele não é atacante de beirada, como também... Ele não é o Orlando. Mas é isso mesmo. Acho que a ideia é aliviar a folha, porque, embora ele tenha vindo, entre aspas, de graça, ele não tem um salário baixo e tem um contrato longo, se não me engano, até o meio do ano que vem. E aí, só de ficar livre de ter que pagar esse salário aí, talvez seja uns 15, 16 milhões de reais. Não é pouco dinheiro. E aí, espero que ele esteja puxando a fila aí do Vargas, do Kardec também, que também podem caçar o rumo. E ainda colocaria ainda Denilson e Patrick, ainda nessa barca aí, que poderia trazer aí três jogadores para poder ser titulado o time tranquilamente com o salário desses cinco aí, que pouco devolvem para o time em campo. Concordo plenamente. Deixa eu abraçar aqui o Emerson Silane Garcia, está lá no Maranhão, se não me engano, acho que agora acertei, Maranhão. E o Enio Bertolino, que está em Cachoeira da Prata, que é vizinha lá, nossa querida, vizinha amada, Fortuna de Minas. Um abraço para a Cachoeira da Prata, para o Crescinho, o prefeito, para todo mundo da região. Fala, Jô. Pronto, esse é dos antigos. Tem que ligar, porque senão não funciona o microfone. Porque eu recebi essa informação que eu falei anteriormente do Igor Bahia, pensei que o pessoal tinha... Aí eu fui correr atrás aqui rapidinho. Realmente, o atleta tem que abrir o olho com o cara. Ele é vice-artilheiro do Campeonato Mineiro, fez gol em todos os quatro jogos do Tombense. Ele tem quatro gols em competição. Só está atrás do Mastriani, que não vai fazer mais gol no Campeonato Mineiro. Então, ele é candidato, entendeu? Então, o cara, tal do Igor Bahia, ele tem que ficar de gole dele. Muito bem, meus amigos. Quem vai apitar este galo e Tombense? Vamos ver se eu descubro isso aqui para vocês. Está aqui na tela. Vamos lá. Paulo César Zanovelli da Silva. Ixi! Paulo César... Eu não mereço. Impressionante como ele está escalado em jogos grandes, todas as rodadas. É. E sempre deixando a desejar, né? Sempre deixando a desejar. Mas, em compensação, quem vai ficar feliz com isso é o nosso amigo que está nos assistindo, o Marcelo Amorim, que nos mandou aqui as escalações de Tombense e também do Clube Atlético Mineiro, se adiantando, inclusive, ao que manda lá o Atlético. Então, é isso aí. A expectativa de torcedor hoje na Arena MRV, alguém tem ideia? Eu realmente não acompanhei isso aí, mas não vai ser. O pessoal está falando em torno de 20 a 25 mil pagantes, a expectativa. É, porque o Carnaval acabou... É um bom público, né? Para a quarta-feira de Carnaval, terceiro. É, um bom público, negativamente, um bom público. Então, vamos aguardar para ver o que vai dar esse jogo, confirmo, vai começar às 8 da noite, nosso programa vai até às 19h50, para que a gente possa também adaptar aqui a situação, preparar água de coco, queijinho na de Fortuna de Minas, mais um queijinho e tal, vai dar uma trancinha, para a gente assistir bem tranquilo esse jogo, que vai ser, com certeza, vai ser um jogo muito bom. Bom, dito isso, o seguinte, outras notícias do Atlético. Comentou-se aí, surgiu a notícia de que o Atlético estaria vendendo a sua sede para o Menin, Rubens Menin, que é dono da MRV e que é o presidente da SAF, não é isso? Ele é o presidente da SAF? Muito bem. Então, o próprio Atlético, através da sua assessoria de comunicação, do meu amigo, que, aliás, fez estágio aqui no programa Jogada de Classe, Cássio Arregui, dizendo que o dia que o Atlético tiver que vender, etc e tal, tiver alguma coisa em andamento, o Atlético vai comunicar com a imprensa, e que não existia nada disso. Mas o boato, Jô, é mais ou menos forte, digamos assim. Como diz o nosso Luiz Carlos Gomes, presidente da Associação Mineira dos Conhecidos Esportivos, é vender do mesmo para o mesmo, porque quem vai comprar é o dono da SAF, que depois vai vender para a SAF. É uma confusão essa questão do Atlético aí na SAF com a sede urbana, a sede ali ao lado do Daimo. O Daimo já foi vendido, não foi vendido, é uma confusão que eu não entendo, cara. É, me corrijam se eu estiver errado, mas eu tenho uma vaga lembrança que na época que o Atlético passou aquele Business Day, Galo, Business Day, como é que foi? É isso mesmo? Foi esse o nome que teve? Lembra? Que ele apresentou. Acho que foi esse o nome. Teve uma conversa que ali na sede seria feito um empreendimento imobiliário, eu lembro disso. que o ponto era muito bom e que seria embaixo lojas, alguma coisa assim, e apartamentos ali. Eu lembro dessa fala, não sei se foi uma coisa lá nesse projeto que o Atlético fez, não sei se se foi conversa na hora, no momento, nada oficializado, enfim. mas a conversa já não é tão de agora, de momento, sobre esse empreendimento. Sobre a venda, é novidade, mas, é igual o Orlando citou, nosso querido Luiz Carlos, da NCE, ele colocou no nosso grupo lá, hoje, sala de troféus, escritórios, administrativos, diretoria, etc, etc, tudo que tem na sede já está sendo construído na Arena e MRV, locais para levar todas essas instalações da sede de Jornudos para a Arena. Então, a coisa caminha para uma possível negociação. Se vai vender, se vai jogar no chão, construir prédio, etc, não sei. Agora, aqui, vai ficar na mão do mesmo, também concordo que vai. Agora, uma coisa, Marcelinho, deixa eu perguntar para o Felipe Mites aqui, uma coisa é patente, é só ignorante que não entende. Onde fica a MRV, esse estádio atualizado, moderno, com todas, aquilo que o estádio precisa ter, tem algumas falhas, ainda tem, até hoje, coisas que não poderiam acontecer e que houve falha lá de quem construiu, dos engenheiros, etc. Mas, inegavelmente, é um grande estádio, isso ninguém vai tirar do Atlético. Então, é o seguinte, cara, onde fica? Fica a 10 quilômetros do centro de Belo Horizonte, 10 quilômetros, não fica mais do que isso, porque daqui do centro de Belo Horizonte em contagem, são 18 quilômetros, é antes de contagem. Então, fica quase na metade do caminho, digamos assim. justifica ter uma... Rolando, rapidinho, desculpa, é porque a geografia está presente aí. O estádio fica justamente na divisa de Belo Horizonte com contagem. Aquele viaduto que tem logo após o estádio é a divisa dos municípios de Belo Horizonte com contagem. Está bom? Perfeito. Então, não errei, não, porque é 18, 9, um a mais só, estou dentro do limite de erro, então, não é? Sim, eu... Eu sou curioso, você sabe que eu sou, é, eu moro aqui no bairro de Luz, eu olhei aqui no tradicional, Google Maps daqui da minha casa na Arena são 7,9 quilômetros. Daqui no centro não deve ter um quilômetro, daqui de casa no centro, então, é igual você falou, não chega a 10. Em resumo, justifica, Felipe Minto, ter um prédio daquele tamanho ali e tal, ocupando muito espaço para poucas pessoas trabalhando, que o seu atlético pode negociar bem aquilo, fazer dinheiro e deixar como o Cruzeiro fez, hoje a parte burocrática do Cruzeiro, não é, Caio, é toda lá na toca da Raposa 2, não é isso? Exatamente, Orlando. Então, Felipe Minto, justifica ter um prédio daquele tamanho para atender 30 pessoas que ficam ali? O América também fez isso, levou toda a sua sede administrativa para o Boulevard Shopping, toda a área administrativa do América é lá. O Atlético tem esse, bem, né, é um bem do clube, não é um bem da SAF, e aí acho que os conselheiros têm que ficar muito de olho, o Atlético precisa ser o mais transparente possível, porque a notícia que chegou quando os 4S estavam adquirindo a SAF do Atlético é que esses bens não entrariam na SAF, o que entraria na SAF seria somente o estádio, e aí a sede do Atlético ficaria ainda com a associação. Então, tem que ficar, principalmente os conselheiros do Atlético, tem que fiscalizar bastante, tem que ter uma oposição que fiscalize, acho que a SAF vem chegando ao Brasil, mas a gente não pode deixar de ter uma oposição em todos os clubes, para que se ocorrer a venda dessa sede, o dinheiro vá para a associação, como foi dito no contrato, que o que estava junto com a SAF seria somente o estádio, os outros bens permanecem com a sua associação. A SAF parece ser muito boa, todas as SAFs que chegam ao Brasil parecem ser muito boas, mas a gente tem que ficar ainda com o pé atrás, porque é uma coisa nova, não tem tanta legislação ainda, e se amanhã eles quiserem vender a SAF, tem que ficar muito bem amarrado, para onde vai a sede, para onde vai o estádio, então acho que os conselheiros do Atlético tem que ficar muito ativos nessa condição, e o Atlético tem que ser o mais transparente possível, se vai vender é passar o valor e passar para onde vai o dinheiro, se é investimento para o clube, se é para a associação ou se vai para a SAF, ainda é muito nebuloso, tudo envolve a SAFs no Brasil. E tem que ser aprovado pelo conselho, não é Felipe? Essa venda tem que ser aprovada pelo conselho, não pode ser assim, na galega como se diz não. É, mas eu acho que tem que ser mais visto, com bons olhos, digamos assim, uma tradição dessa, é que realmente, que era a opinião do Caio Fábio, depois vou passar para o Marcelinho Lopes a opinar também, essa questão de você colocar, cara, você chega lá na sala da terra, você sobra a escadinha, tem a sala da presidência, do lado assim, você vai afundando num corredor, tem quatro, cinco, seis salas, acabou, dali para frente, dali para cima não tem mais nada, praticamente. então, é fazer dinheiro ali e diminuir a dívida do Atlético, ou aumentar o poder da SAF, etc e tal, e agora, o detalhe é o seguinte, é que, comprando aquele espaço o Rubens Menin, está certo também, já estaria certo, não dizendo, já estaria certo que ele vai construir ali um prédio, qual que é a vida dele, que faz o quê? Qual é a profissão dele? Agora me vê o termo. Construir para vender prédios, apartamentos, etc e tal. Vendedor, né, imobiliário? É, exatamente. Então, Caio, são coisas que tem que ser, como disse o Felipe, muito bem explicadas, enfim, e acima de tudo. Com certeza, Orlando, a SAF do Atlético até então, é uma das mais obscuras que se tem no Brasil, é difícil ter informações claras a respeito dela. Agora, para mim, até o caminho natural a sede de luz em algum momento ser vendida. Eu vi muito torcedor atleticano reboltado quanto a isso, mas é importante a gente se lembrar da situação financeira ainda delicada do Atlético e, naturalmente, alguns patrimônios, sim, vão ser negociados. Tem o caso do Cruzeiro, como a gente citou por aqui, a sede administrativa foi alugada para o Pedrinho, para o valor, inclusive, bem menor do que deveria ter sido negociado, mas aconteceu isso, porque, de fato, era uma despesa para o Cruzeiro, que já tem uma dívida muito grande. Não é diferente do caso do Atlético, que tem uma das maiores dívidas no futebol brasileiro. mas quando isso for ocorrer, se de fato for ocorrer, é importante que o torcedor venha a saber os detalhes disso e, de fato, o que vai acontecer com essa sede, como ela vai funcionar, se vai ser algo do Menin, se vai ser algo ainda ligado à safra do Atlético. Então, tudo isso precisa ficar muito claro para o torcedor, que ainda é o maior patrimônio do clube. Para encerrar esse assunto, Marcelinho Lopes, sua opinião a respeito desse assunto que tomou conta hoje no aticiário? Ô, Orlando, eu acho que eu sou muito burro, porque eu não consigo entender algumas coisas. Quando o Atlético virou SAF, a dívida do Atlético ficou para a associação ou para a SAF? Para a SAF. Então, o que a associação ganha vendendo a sede para a SAF? Se a associação não tem a dívida, a dívida é da SAF, não é da associação. Hoje, a associação é dos sócios, é o Labareda, a Vila Olímpica, é a sede de Lourdes. Então, esse é o patrimônio da associação. A dívida é problema da SAF. Então, eles fazem uma mistureba danada nas coisas e convencem as pessoas que precisam vender para pagar a dívida, mas, em teoria, a associação não tem essa dívida. É a SAF que tem a dívida. Eu não gosto muito desse negócio de achismo, é um negócio muito perigoso você ficar inventando as coisas. e eu não estou querendo inventar definitivamente, eu respeito muito o Clube Atlético Manheiro, o clube em si, a sua torcida, diretor, jogador e tal, faço parte da minha vida desse tipo de comportamento que é respeitar as pessoas e as entidades. mas me parece, então, me parece, é um achismo, tá, gente? Que nessa negociação, a SAF ficou com o direito de adquirir esses bens do Atlético, da sociedade, para colocar o dinheiro dentro do clube, porque ela está pegando esse dinheiro que o Menin pagou a SAF, vai para pagar dívidas. vai pagar a associação, vai pagar a dívida da SAF. Orlando, da mesma forma que o Cruzeiro tem os problemas, também tem, a associação tem débitos com jogadores de contratos antigos, de rescisões antigas. no Cruzeiro não é só a SAF Cruzeiro que tem débitos com jogadores, não, a associação também tem. E usando um termo que a gente usa muito aí, a sede de Lourdes virou um elefante branco, igual você falou. Exatamente. Qual a função da sede de Lourdes? Nós, eu acho, eu e você vamos lembrar, o Marcelinho Obis, não sei se vai lembrar, o Felipe Mito e o Caio, talvez não, que são a turma mais nova aqui. Ali onde que é a loja do Atlético era da sede social do Atlético, tinha uma piscina ali, tinha uma quadra de vôleibol, de vôlei, alguma coisa assim. Então, a banda que o Orlando fez o grande show no final do ano passado, Esturbulentos, teve uma época que ensaiava no auditório da sede de Lourdes. Eu fui lá muitas vezes ver os ensaios lá com o pessoal. Então, aquilo ali já vem de uma certa época com sendo, vamos colocar, entre aspas, subutilizado. E aí vem aquela história, o Menin é um investidor, apesar de ele não fazer parte da associação, ele tem gente dentro da associação, entre aspas, também dele, e ele quer investir, gente, ele não quer deixar capital empatado, capital parado, não. Então, ele viu ali uma oportunidade de negócio e deve ter jogado na orelha do Sérgio lá, vão vender a Sérgio, vão vender a Sérgio. E, para mim, é isso. Bom, então, precisamos encerrar o Atlético para entrarmos nas coisas do Cruzeiro e do América também, mas eu não sei se vocês entenderam, se você entendeu, Marcelinho, que eu falava para você também, essa questão do direito que a SAF tem de comprar os patrimônios da associação. Deu para entender? Eu entendi, mas isso tinha que ser deixado às claras para todo mundo, porque, na verdade, o que eu enxergo de tudo é que hoje tudo tem um dono só. Então, eu falo assim, ah, é a associação, o conselho hoje é da turma da SAF, o conselho da associação. Então, o patrimônio da associação não é do sócio, teoricamente é do sócio, mas se o pessoal da SAF quiser colocar a mão, vai colocar, até porque a oposição quase que não existe mais e todo mundo que se arriscou a ser oposição ali foi eliminado. Então, assim, é uma coisa muito perigosa o que está acontecendo com esses clubes, porque é história e a mesma coisa vale para o Cruzeiro. o Felipe falou muito bem, hoje o América, eu estou olhando aqui para a minha frente aqui, o prédio do Boulevard é do Américo, a América tem andares, a América chegou a alugar andares para o Cruzeiro, fazer ali temporariamente a sede administrativa. Então, assim, a imprensa, os políticos, saca? Lourdes, o Jô mora em Lourdes, é o metro quadrado mais caro de Belo Horizonte. E não é só vamos subir um prédio de 20, 30 andares ali e vender apartamento, tem lei de ocupação de solo, tem código de postura, aí quando o Estado entra e coloca interferência e não deixa acontecer, as pessoas falam que é perseguição, mas não é perseguição. a prefeitura tem que olhar para o direito da cidade, não do clube. Óbvio. Muito bem, então, dito isso, deixa eu lembrar vocês aqui que a Multimarcas Consórcios volta a trabalhar amanhã cedinho, 30 36 16 66 é o telefone da Multimarcas Consórcios que nos ajuda a realizar sonhos pequenos, médios e grandes sonhos também. Meu caro Caio Fábio, você está aí pensando, olhando, etc e tal, então agora você vai ter que trabalhar, porque já está na tela para você, Caio, aqueles que foram convocados pelo Lar Camon para o Clássico de amanhã, Rafael, Cabral, Anderson, Léo Aragão, os três goleiros, João Marcelo, Parlacios de novo, Marlon, Neres, Juan Santos, Wesley, Gasolina e William, pessoal lá da defesa, meio-campistas, Felipe Machado, Ian Lucas, Japa, Lucas Silva, Lucas Romero, Matheus Serreira, Ramir e Vitinho, atacantes, Arco Gomes, Fernando, João Pedro, Juan, Juan de Neno e Rafael Elias, e além, estou me chamando aqui, além do Robert, o que você tira desses jogadores aqui, meu caro? Orlando, é bom destacar que o Cruzeiro não vai ter amanhã o Zé Ivaldo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o Zé Ivaldo que tem três jogos com a camisa do Cruzeiro e conseguiu tomar três cartões amarelos consecutivos, mas é um jogador importante, é um desfalque relevante para o Cruzeiro no jogo de amanhã, creio que o Nico vai optar pelo João Marcelo desde o início, aí atuando mais pelo lado direito, como foi no segundo tempo contra o Patrocinense, vale também destacar que Matheus Vital, Fernando Henrique e Rafa Silva ainda estão de fora, nessa semana se tinha expectativa de que Matheus Vital e Rafa Silva pudessem voltar, já que a lesão do Fernando Henrique foi um pouquinho mais séria, mas eles ainda vão ficar de fora, novidade fica por conta da volta do Rafael Elias, ele que ainda não jogou nesse ano, chegou até a se titular em um jogo treino contra o Itabirito, mas passou por uma lesão no ombro, se recuperou e agora está à disposição do Nico Larcamon para esse jogo contra o América, um Cruzeiro que deve ter poucas mudanças, acredito aí no João Marcelo no lugar do Zé Ivaldo, uma mudança obrigatória que o Nico vai fazer, talvez o setor ofensivo, o Robert Dela, o Gal João Pedro que vem pedindo passagem, mas de resto é o mesmo time que o torcedor cruzeirense tem se acostumado a ver nos últimos jogos no campeonato mineiro. Vamos fazer um bate-bola aqui, porque o tempo está voando, meu caro Felipe Minto, o Coelhão para amanhã diante do Cruzeiro, nós vamos abordar mais a miúdo no programa de amanhã, antes do jogo, mas me diga lá, o América está preparado, já tem um time básico na sua ideia, o América realmente dá para encarar o Cruzeiro? Acredito que sim, Orlando, os primeiros jogos deram uma boa impressão do que o América pode fazer no campeonato mineiro e também no campeonato brasileiro, assim como o Caio falou do Cruzeiro, não acredito em mudanças no América também, o América vai ter o retorno do Éder à zaga, o Éder não jogou o último jogo por uma sinusite, o Júlio jogou, a tendência é que o Éder retorne ao time titular, e fica a dúvida maior pelo Benítez, que foi relacionado pela primeira vez contra o Berlândia, mas jogou muito pouco, jogou apenas 15 minutos, então não acredito no Benítez para iniciar esse clássico contra o Cruzeiro, acho que o Cauã deve manter a mesma equipe, o trio de ataque com o Fabinho, o Vitor Jacaré e o Mastriani, eu gostaria de um volante mais marcador no meio campo, contra uma equipe que vai propor mais jogo do que todos os adversários que o América enfrentou, eu gostaria de ver amanhã o Felipe Amaral, mas acho que dificilmente o Cauã vai fazer isso, deve manter também aquele meio campo a trinca com o Alê, Juninho e o Moisés, e o Martínez continua fora, até treinou quando a equipe estava de folga, o Martínez foi ao CT, treinou, já está em transição, mas não deve ser relacionado para o Clássico de amanhã, uma pena que ao contrário do Cruzeiro, o América não divulga os relacionados, a gente vai ficar sabendo dos relacionados próximo à hora do jogo também. Agora, uma coisa, Caio Vábio, eu te pergunto, chega amanhã o seu presidente, né, e ele vai estar lá na Toca da Raposa, dois, para aquele bate-papo com o grupo, com o todo, mas salas fechadas para Larcamon e Ronaldo, o que pode sair dessa reunião? Fica a curiosidade, né, Orlando? Importante o Ronaldo visitar BH, chegar ao Cruzeiro nesse início de temporada para acompanhar mais de perto esse trabalho do Nico e, claro, entender as necessidades dele, entender o que ele tem achado desse grupo de jogadores, de estrutura, acredito que isso vai ser muito pontuado numa conversa entre Nico e Ronaldo, já que o Nico está por algum tempo no Cruzeiro, claro que ele ainda está conhecendo algumas coisas, adaptando melhor a sua ideia de jogo, mas já deu para ele ter algumas impressões e, certamente, ele vai passar isso ao Ronaldo amanhã. Importante presença, né, que bom que o Ronaldo está fazendo questão de vir ainda nesse início de temporada do Cruzeiro. Muito bem. Fala, Jorge, estamos chegando ao final do programa. Rapidinho, duas coisas sobre o América. Você falou dos relacionados, com certeza o Lucas Cal não vai ser relacionado porque ele está sendo negociado com o Atlético Goianiense. E uma coisa que eu li do Renato Marques, que é esse menino que está enchendo os olhos da torcida do América, né, o menino, ele falou, sei lá, Felipe, dá uns conselhos para ele, porque ele falou assim, eu me espelho como jogador no Hulk e no Adriano Imperador e na vida fora do futebol na vida do Adriano Imperador. a gente sabe que o Adriano Imperador a vida dele fora do futebol não foi tão legal assim. Então, dá uns conselhos para ele, Felipe. É, engraçado que é o seguinte, normalmente, quando há uma entrevista, seja coletiva, seja após jogo, quando o jogador está saindo do campo, vocês podem observar que o assessor de comunicação sempre chega perto do jogador e conversa com ele. Dá uma orientação, olha, fala mais do jogo, fala mais disso, fala, não fale sobre isso, já é uma orientação da assessoria de comunicação para o jogador, porque se deixar do jogador fala muita bobagem, essa que é a verdade, mas dessa aí não dava, como é que você vai adivinhar que o cara vai falar um negócio desse, coitado. Mas é um bom rapaz, jovem ainda, por isso essa inocência dele e o América vai se dar muito bem com esse garoto, tanto jogando pela América, pela gloriosa camisa americana, como se for para vender e ganhar dinheiro. Giovanna Vitória, um abraço para você. Orlando, rapidinho, tem mais uma notícia do América que até esqueci de falar, o Brenner já saiu no BID também, está treinando já coisa de 10 dias e pode ser relacionado pela primeira vez amanhã também, o Brenner é o atacante que o América contratou para o lugar do Mastriani. Ok, deixa eu abraçar a família da Giovanna Vitória que está nos assistindo, toda noite a família fica lá ligada, nos vendo, um abraço, Inês Cruzeirense, irmã da Margarete. Obrigado, querido Inês, um abraço para toda a família aí. O nosso G-Link colocou aqui, Marcelo, boa noite, o Democrático de Setagoso acabou de aceitar a vaga para a Série D após a desistência da Caldeira, será a primeira participação do clube na história. Está fazendo bobagem, porque não está dando conta do Campeonato Mineiro, tem um time fraco, é difícil para o Democrático de Setagoso que não tem renda, não tem, a Prefeitura, se não me engano, não ajuda, os jogadores ganham miséria, é um negócio muito complicado, você pode ver como é que é, como tem sido as últimas campanhas do Democrata, etc. Vai mexer com a Série D onde não tem nenhum apoio, tem que pegar dinheiro, tem que pegar ônibus, como comentou aqui durante esses dias, nos últimos programas, às vezes tem que viajar horas e horas, dez horas, para chegar lá no outro estado, na outra cidade, os caras não têm o que comer direito, é muito confuso, eu acho que o Democrático de Setagoso está fazendo bobagem, Marcelinho. Orlando, para a gente encerrar assim, porque daqui a pouco começa o jogo aqui, o pessoal está até entrando em campo, mas talvez a gente amanhã possa falar um pouco disso, mas eu fico pensando assim, se não seria um bom negócio, para os empresários do Atlético, do Cruzeiro e do América, usarem os jogadores que não serão utilizados, para dar uma força para um time desse subir, porque isso valoriza o campeonato mineiro como um todo, valoriza a receita, enfim, amanhã a gente pode falar um pouquinho disso, será que seria uma utopia muito grande pensar nisso? O Bernard começou no Democrata de Sete Lagos, vocês lembram? Quando ele começou a crescer bola, ele teve que ir no Democrata de Sete Lagos, para depois aparecer. É isso aí, moçada, muito obrigado ao Jô, ao Marcelinho, ao Felipe Minta, ao nosso querido Caio Fábio, que está vindo todo renovado, muitas orações, isso é muito bom, a gente volta com a outra cabeça, não é, Caio? Então, um abraço a todo mundo aí, e amanhã, 19 horas, estaremos aqui para bater papo sobre o futebol, que é a coisa que a gente gosta e mais que vocês gostam também aí do outro lado, sempre acompanhando. Obrigado a quem participou conosco, fique com Deus, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho